entre átomos, aula passada, tá? A gente tem bastante coisa pra ver ainda e a gente ficou nessa etapa aí. Então, ligação iônica entre átomos lá na página 6, tá? No finalzinho da página 6 aí. Então, ligação iônica entre átomos. Bora lá. Quando átomos com tendência a formar kétions encontra-se átomos com tendência a formar ânions, estes transferem elétrons de um para o outro. Só já pontuando aí. Kétions positivos, tá? Ânions negativos. Como se sabe, as partículas com cargas elétricas contrárias elas se atraem. Então, né? Vocês já sabem. Cargas contrárias se atraem. E não é diferente, né? Nas ligações, nos átomos. Então, mais e menos há uma atração, tá? Ainda partículas com carga elétrica positiva atraem o hênel, a carga elétrica negativa formando os retículos cristalinos. lá na próxima página aí, página 7. Continua assim. Para determinar a composição de uma substância iônica formada a partir da ligação entre kétions e hênel, deve-se, em primeiro lugar, observar a distribuição dos elétrons na eletrosfera dos ligantes. Como visto anteriormente, átomos com 1, 2 ou 3 elétrons na camada de valência tendem a doar elétrons. Já átomos com 5, 6 ou 7 elétrons na camada mais externa, eles atraem os elétrons. A seguir, será representada a transferência dos elétrons de um átomo para o outro, de tal forma que os ligantes possuem no final a configuração de um gás nobre. torna-se como exemplo a ligação entre o átomo de cloro e o sódio, iniciando-se com a distribuição eletrônica por subníveis desses átomos. Então, aqui, eu tenho o átomo ligante do cloro e eu tenho o átomo do sódio. Então, enquanto o cloro tem 17 átomos, eu tenho 11 com o sódio. Determina-se, então, o número de elétrons de camada de valência. Então, eu vou fazer a divisão desse composto nas suas camadas e vou verificar como vai ficar. Lá, na parte 2 aqui, a gente vê em negrito a última camada de cada um, tanto do sódio como do cloro. O primeiro que eu tenho aí é o sódio. Então, ele possui um elétron lá na sua camada de valência. Então, eu tenho a divisão. 1s², 2s², 2p6 lá em cima e finaliza com 3s1. É a sua última camada. Foi a sua última camada de distribuição. Porque se eu somar, 2 com 2, 4. 4 com 6, 10. 10 mais 1, 11. 11 elétrons. Ok. Confere. Depois, o cloro. 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p5. Se eu somar as duas, os dois elétrons que estão na última camada, que é a camada 3, eu vou ter 2 mais 5, igual a 7 elétrons. Na sequência, a gente determina as cargas elétricas dos íons envolvidos. Então, ainda, eu tenho um elétron, então ele vai ter tendência a ceder a sua carga. Porque como ele ficou solitário, a tendência é que ele venha ceder essa sua carga. Como ele só tem um único elétron, ele tem a tendência a dar para quem está precisando. Na verdade, ele tem 7, ele pega isso ali e fica com massa. Exatamente. É isso aí, cara. A definição disso é isso aí. É bem desse jeito. Porque, assim, como ele está solitário, vamos supor, assim, na matéria, diante do que você falou, quando eu quero fazer algo sólido, uma matéria, eu preciso ter consistência. Então, é matemática, né? Quantos que valem mais? 8 ou 1? Então, ele está solitário, é aquele velho jargão que a união faz à força, né? Então, para que ele vai ficar solitário sendo que ele pode, né, ser compartilhado e ficar mais forte com alguém ou com alguém que está ao seu redor ali? Então, é simplesmente, exatamente isso. Então, quando ele está sozinho, ele vai para o camarada do lado, tá? A sua tendência é que ele seja cedido ao demais, né? E, olha a diferença do cloro aí. O cloro, ele já ficou com 7 elétrons, tá? Então, a tendência é que ele venha atrair um elétron, né? Ele venha pegar alguém, porque ele já está forte, opa, vamos pegar alguém para a gente fechar os 8 aí, tá? Né? Lembra que a gente falou sobre o equilíbrio, né? Sobre a valência em si? Então, normalmente, ela fecha-se nesse valor mesmo, no valor de 8. Principalmente, quando a gente fala das duas camadas, KL, né? A K sempre com 2 e a L com 6, tá? Mas, professor, diz aí. A gente sabe que elétron é igual para todos os átomos, ou seja, qualquer átomo pode doar elétron para qualquer outro átomo. Exatamente. Eles são unidos. Mas são efeitos da basicamente mesma coisa. E sim, mesma coisa. É uma maneira genérica de se falar, né? Ó, na ilustração a seguir, as esferas representam os elétrons na eletrosfera. Lá em cima, a gente vai ver aí. O elétron da camada de valência do átomo de sódio será transferido para o átomo de cloro. Ao final, os íons terão suas eletrosferas estabilizadas, ó, estabilização, ó, com 8 elétrons na camada de valência. Então, a partir do momento que eu tenho 8 elétrons na camada de valência, eu estou com uma estabilização feita, tá? Então, qual que é a imagem, professor? Aqui, ó, né? Ele pega a imagem aqui, ó. O que que é isso aqui, professor? Se eu tenho cloro, tá? E eu tenho sódio, qual elemento que eu vou formar, galera? E aí? Se eu tenho cloro e eu tenho sódio, qual é a coisa? Cloreto de sódio. Isso aí. E o que que é o cloreto de sódio? Sal. Sal. Isso aí. Vocês estão acordados já, hein? Que bom. Cloreto de sódio, gente. Então, isso aqui é o sal, né? A gente tinha visto ele anteriormente. Então, é a forma cristalizada. Ó, então nós temos aí os nossos íons, né? De sódio e os nossos íons de cloro. Não sei se vai dar para vocês usarem bem na tela aí, mas na apostila de vocês, eu acredito que vocês estão com ela, vocês podem chamar mais atenção para a apostila, que é só para representar onde a gente está. Então, eu tenho lá, ó, primeiro aí. Em azul, eu tenho o sódio, tá? Então, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, né? Sete, oito, nove, dez, onze. Onze átomos ali, tá bom? E daí, o sódio, por sua vez, vai fazer o quê? Vai compartilhar, notem, que ficou um elétron aqui, ó, nessa camada, né? e daí ele vai, ó, dá um salto lá para o cloro, tá? Que por sua vez, foi compartilhado. Então, ele ficou com um na última camada de valência e, ó, compartilhou. Ele tinha aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete elétrons, né? Sete elétrons. E daí, como ele ganhou um, ele vai ficar com oito na sua última camada de valência, o que dá uma estabilização, tá? E, tô na tela, sendo que tá no iPad. Então, o íon e a sua fórmula simplificada vai ficar da seguinte forma, ó, aqui, ó, já é ele com a estabilização completa, A gente vai ver daqui a pouco, né, através dos gráficos de Lewis, como que a gente faz esse desenho. Então, aqui eu tenho, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e, ó, quem apareceu aqui, o cara que tava lá no sódio, tá? E assim eu estabilizei a minha camada, tá? Simples assim. Então, se o íon e a fórmula, é, ó, ó como que ficou a representação da fórmula, ó, lembra lá que a gente falou que quando perde ele ganha, e quando ganha ele perde? Vocês lembram, né? Então, ó, ó, o sódio, ele perdeu um elétron, tá? Porém, ó o sinalzinho que fica lá em cima dele, ó, nessa minha reação, pra minha representação, né, eu vou escrevê-la, descrevê-la. Então, ó, ficou com o mais lá em cima, tá? Ele perdeu o elétron, mas lembra, quando perde, ele ganha, tá? Então, mais. o cloro, ele ganhou um, daí, ó, como que ele ficou, com o sinal de menos, tá? Então, sem fazer joguinho, se ele perde, ele ganha, se ele ganha, ele perde, tá? No meu sinal. E a representação simplificada, ficou da seguinte forma aqui, ó, né, cloreto de sódio, né, o nosso Na, o nosso Cl, o nosso sódio, o nosso cloro, beleza? Bora lá ainda. Os kétions e os hênios se agruparam para formar uma substância iônica que, em condições ambientes sólidas, ambientes, é sólida e cristalina, e possui altos pontos de fusão e de evolução. Os compostos iônicos conduzem corrente elétrica quando em solução, aquosa ou fundidos, né? É por isso, gente, que a água salina, água com sal, por exemplo, ela é um forte condutor da eletricidade, tá? É devido a essa mistura bombástica aí, né, de kétions e hênios, né, energia positiva e energia negativa, tá? Normalmente usada em compostos, soluções, baterias, né, a gente utiliza muito, tá? Outro exemplo, se observa na ligação entre o cálcio, que pertence ao grupo 2 da tabela periódica, e o bromo também, que pertence ao grupo 17. Sabe-se que os elementos do grupo 2 da tabela periódica, os metais alcalinos, possuem dois elétrons na sua camada de valência. Então, dois elétrons na sua camada de valência, e a sua tendência, então, vai ser o quê? Serder elétrons, né? Normalmente, você vai ver lá esses metais alcalinos sempre com o sinalzinho de mais, porque ele vai ceder os elétrons. Já os elementos do grupo 17, da tabela periódica, os halogênios, né, exemplo, o bromo, eles vão possuir sete elétrons em sua camada de valência. Então, a tendência sempre vai ser eles pegar esse cara do lado, receber-se elétron, tá? Então, sempre sinalizado pelo sinalzinho de menos. realizando assim a ligação entre os átomos, tem-se, ó. Então, vamos lá de novo, ó. Então, aqui, ó. Vamos voltar lá. Aqui é o cálcio e o bromo, ó. Então, o cálcio, tá? Com os seus dois elétrons lá, na última camada de valência, tá? Fazendo a ligação aqui com o meu bromo, na verdade, com duas moléculas de bromo, tá? Então, ó, o bromo, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, vou dividir um para cada, né? Vou pegar o do cálcio lá, dois, uma camada, jogo para cá, o outro para cá e vou ficar com, ó, um bromo completinho, né? Na verdade, são dois bromos, tá? Aqui ele representa só um, ó, mais abaixo aqui a gente vê o número dois, isso significa as duas moléculas completas, duas camadas de valência, com oito, né, nessa última camada, e dois mais por quê? Porque ele cedeu dois, tá? Porque o cálcio cedeu dois para o bromo. Página oito, bora lá que a gente tem bastante coisa para ver. Página oito. Outro exemplo ainda, tá? A Postil ainda nos traz mais um exemplo, ó. Outro exemplo ainda, é a ligação entre o alumínio, tá? E o oxigênio para a formação do óxido de alumínio. Então, a junção do alumínio com o oxigênio, eu tenho a formação do óxido de alumínio. Então, eu tenho o alumínio com os seus treze átomos ali, três elétrons, na tendência a ceder esses elétrons, tá? E a sua carga seria mais três, já que na sua última camada, eu tenho três elétrons que serão cedidos. O oxigênio, por sua vez, ele tem uma tendência a receber dois elétrons, tá? Pode-se determinar a fórmula do composto iônico invertendo a carga do kétion para o índice do hênio e a carga do hênio sem o sinal negativo para o índice do kétion. Então, a gente vai ter a forma AL2O3. Essa representação da transferência dos elétrons nas ligações é chamada de fórmula eletrônica ou fórmula de Leos, tá? Então, Leos foi quem criou essa fórmula, leva o nome dele, tá? Mas, normalmente, normalmente, veremos como mais fórmula eletrônica. Sempre que você ver fórmula eletrônica, é esse desenho, é essa distribuição aqui, ó, que a gente utiliza para representar graficamente o desenho, né, do compartilhamento entre o hênio e os kétions, tá? Então, aqui na poxa, ele traz a representação do alumínio, né, cedendo aqui, ó, os seus pequeninos, né, elétrons para, né, as devidas moléculas, tá bom? Então, ó, o alumínio cedendo dois para cá, cedendo dois para cá, dois para cá, e aí, então, olha, é como se fosse um diagrama mesmo, tá? É a maneira representativa, né, para uma visualização melhor, né, de todos nós, tá? Então, ó lá, o alumínio, então, ele ficou com o sinalzinho de mais três e o oxigênio menos dois, tá? Houve praticamente uma inversão aí, beleza? Daí, a sua representação, a sua fórmula, né, como a própria apostila já traz, com AL2O3, tá? Ligação covalente, tá? Ligação covalente. Quem quer ler para a gente aí, por favor? Ligação covalente. Ninguém quer ler? Eu posso ler? Pode ler. Pode ler? Pode ler. Também conhecida como ligação molecular ou homopolar, ocorre pelo compartilhamento de elétrons entre átomos não metálicos ou, em alguns casos, com envolvimento de semimetais. Esse tipo de ligação entre átomos de elementos com pouca ou nenhuma diferença de eletronegatividade, portanto, com a tendência de ganhar ou perder elétrons. Então, por característica, gente, ligação covalente sempre compartilhando seus elétrons, tá? Em casos que envolvem átomos metálicos, átomos não metálicos, tá? Pode continuar, Ligação covalente simples. Oi, peraí. Ligação covalente simples. Cada átomo da ligação doa um elétron para formar o par eletrônico. Observe a ligação entre átomos de hidrogênio para a formação do gás hidrogênio. Nesse caso, cada átomo participa de um elétron para formar o par compartilhado. Fórmula eletrônica de Lewis. Isso aí. A substituição do par... Pode continuar? Pode ir, pode ir. A substituição do par eletrônico por um traço resume na forma estrutural plana. Agrupando-se os átomos têm sua forma molecular. Na ligação entre dois átomos de cloro, ambos possuem sete elétrons na última camada, precisando de um elétron para completar o octeto. Cloro, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Fórmula eletrônica de Lewis. Fórmula plana e fórmula molecular. Essa ligação pode ocorrer várias vezes dentro de uma mesma molécula. Nas moléculas mais simples, há um átomo central ligado a outros ao seu redor, átomos ligantes. Isso aí. Beleza. Vamos para uma parte aqui que é o ponto-chave, tá, gente? Para a gente identificar aqui dentro do nosso conteúdo. Como a Hebeca já leu aí, a gente tem como primeiro passo aqui a fórmula eletrônica de Lewis. Então, sempre que você vê ou fórmula de Lewis ou fórmula eletrônica, a gente está falando desse desenho aqui, tá? Então, ó, notem que nós temos aí o hidrogênio, tá? Então, ó, a substituição desse par eletrônico, tá? Isso está no formato de Lewis. Se a gente for colocar, quando eu falar fórmula eletrônica ou Lewis, a gente vai ver uma representação dessa maneira aqui, tá bom? Quando eu falo de fórmula plana, estrutural plana, que é a mais comumente usada, é dessa forma aqui, tá? Provavelmente, passado isso, daqui em diante a gente vai ver sempre, tá? Em fórmula plana. É bem comum, né, na química atual a gente trabalhar só com a fórmula plana. É a maneira mais simples de eu representar e do leitor entender. tá? E, por fim, aqui eu tenho a fórmula molecular, tá? Função H2, tá? Que é a minha fórmula molecular, a minha fórmula fechada. Ainda, tá? Aqui ele exemplifica a fórmula eletrônica de Lewis, ó. Então aqui eu tenho o cloro, ó, o cloro, beleza? De um lado e o cloro do outro. Então, ó, notem que nesse centro eu tenho um compartilhamento, ó, né? Um compartilhamento. Então eu tenho aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito. Então, ou seja, cada qual compartilhou, falou, ô cara, tô com sete, você tá com sete, né? Que tal? Você me arruma um, eu te arrumo um. Cada um vai ficar com oito. Né? Então foi a maneira sábia que a natureza, né, descobriu que poderia compartilhar os seus elétrons, formar o octeto e ter uma solidez, uma robustez em seus elementos, tá? Então essa é a característica, beleza? Caramba! É, você vê aí, tudo, né? Genial, cara. Bora lá, ó. Exato, você vê aí? Sendo, é aquilo que eu falei. Por isso que quem perde ganha, quem ganha perde. Daí é mais confuso ainda. Mas ao mesmo tempo tá um sábio, né? Você vê? E na verdade, e na verdade, se a gente for analisar bem, ele continua, ele, na sua essência tem, por exemplo, um cloro tem 7, o outro tem 7, né? Daí ele pegou um dele e ficou com 8, mas na verdade eles estão um utilizando do outro e não pegou o do outro, né? Até porque eles se juntam. Por isso que dá certo, né? Porque se um pegasse do outro ia dar certo, ia dar briga, né? Então, ó, fórmula plana, ó, cloro e cloro, né? Ó, ó a maneira da representação da fórmula plana aí, ó. Então, cloro e cloro, tá? E a fórmula molecular, ó, Cl2. Por quê? Duas moléculas de cloro, tá? Que é o que a gente viu lá. Beleza? E o hidrogênio também era H2, porque eram dois hidrogênios, cada um com um átomo, tá? E daí, olha que legal, aqui embaixo, fala assim, essa ligação pode ocorrer várias vezes, ó, várias vezes dentro da mesma molécula. Desde as mais simples a um átomo central ligado a outros a seu redor, os átomos ligantes. Então, sempre vai ter um átomo ligante na parada. Ó o H2O, cara. Ó, H2O, a nossa água. Olha aí, como que ela, então, é a sua essência. Como que é a essência, né, na distribuição eletrônica, na fórmula eletrônica da água, tá? Ó. Ó aqui. Então, eu tenho um H, ó. Um H e outro H. Eles só têm um elétron, cara. Hidrogênio, eles só têm um elétron, né? Ele forma uma composição tão importante que é o hidrogênio, ou a água, quer dizer, tá? E, na verdade, ele só tem um elétron. Ele precisa de mais um para ficar o H2, ó. Então, de quem que eles pegam? Eles pegam do oxigênio, ó. O oxigênio possui um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá vendo? Daí o hidrogênio vai lá, ó. Opa, peguei aqui, peguei aqui, ó, para equilibrar. H2O. Então, os dois Hs e o O, eles ficam, né, nessa composição aí. H2O. Ó, daí a sua representação plana, olha o jeito que ficou aqui, ó. A sua estrutural plana, ó. H, O, H, tá? Líos, ó, Líos, tá? Líos e estrutural. Alguém caiu aí, tô falando aí no chat, ó. Alguém caiu? Foi a Raíssa. A Raíssa saiu, cara. A coisa vai ter que pegar. Ou ela tem que tentar entrar de novo, né? Estou dando esses problemas. Bora lá. semana passada foi o André que tá nessa novela. Olha lá. Aqui, ó, NF3, tá? Eu tenho outra representação aí, tá? Tanto do nitrogênio, tá? Como, não é? Ó, olha aqui, ó. Só um pouquinho. aqui é mais complexo, tá, gente? Ó, presta atenção. NF3, bora lá. O nitrogênio no centro, normalmente, ó, notem que o mais fraco, né, ele sempre vai ficar no centrão. O mais fraco em número de moléculas, tá? Ele fica lá no centro, ó. Então, sei que o nitrogênio vai ter uma, duas, três, quatro, cinco, cinco elétrons, beleza? Daí o F3, ó, um, dois, três, né? Ele possui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, tá? Ele possui sete átomos, ó, sete, 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 sete. Na hora que ele pega aqui, ó, o do elétron vai ficar com oito, oito aqui, oito aqui, e oito aqui, tá? Então, equilibrou. A ponta, ela está em equilíbrio na sua camada, nesse caso aqui, formando o octeto, beleza? E a sua fórmula, ó, por que que a fórmula plana é a mais vista? Ó, mais simples, né, gente? Olha aqui. Ó a fórmula estrutural plana, tá? Então, normalmente a gente usa a fórmula estrutural plana para a representação. Então, ó, N no meio, F, 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 tá? Esse é o seu desenho. E, curiosamente, essa estrutural plana é a maneira que o átomo, né, se a gente for pegar na medida de nanômetros e for observar, ele vai estar exatamente dessa forma, assim, ó, né? Claro, com algumas informações, mas ele é retilíneo, né? Dois para o lado, um para baixo. até porque, isso a gente vai ver lá à frente, fala da isomeria, por exemplo, um remédio e um veneno. Eu posso ter a mesma composição para formar um remédio e um veneno. Tudo depende da maneira que eu vou estruturar, tá? Sendo que são os mesmos elementos. Então, vamos lá. Ligação covalente dupla. Cada átomo dessa ligação doa dois elétrons, tá? Então, na simples, nós tínhamos a doação de um elétron, tá? Ligação covalente simples, doação de um elétron. Ligação covalente dupla, ligação de dois elétrons, tá? Então, cada átomo da ligação doa dois elétrons para formar dois pares eletrônicos, tá? Então, ó, O2, fórmula molecular, fórmula de Leos, ou a fórmula eletrônica, O2. Notem que agora eu tenho um, dois, um, dois, três, quatro, cinco, seis, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Compartilhei dois com esse e compartilhei dois com esse. Esse pegou dois desses, ó, fiquei com seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, fiquei com seis, sete, oito. Ou seja, juntos somos mais fortes, né? Agora temos um octeto para cada camarada, beleza? E a sua fórmula estrutural plana, como houve uma doação dupla, agora eu tenho dois riscos, né? Eu tinha um risco só, uma covalência simples, agora eu tenho uma covalência dupla, ligação bem chamada de ligação dupla ou ligação saturada, Os caras conseguem fazer seis mais seis é igual a dezesseis, né? Hã? Os atos conseguem fazer seis mais seis é igual a dezesseis. Seis mais seis é igual a dezesseis? Exatamente, exatamente, é isso mesmo. Seis mais seis é igual a dezesseis, nesse caso. Você vê? Que matemática louca, né, André? É isso que é confuso e não é, né? Eles usaram da sabedoria da natureza. Seis mais seis é igual a dezesseis, exatamente. Ó, em moléculas maiores pode ocorrer uma ligação dupla e outras ligações simples, tá? Como na molécula do formaldeído, tá? Então nós temos exemplos de ligações duplas e ligações simples também, ó, então formaldeído, nós temos aqui, ó, hidrogênio, carbono, hidrogênio, oxigênio, tá? Ligação simples, tá? Ligação simples ou covalência simples aqui, hidrogênio para carbono, carbono para hidrogênio, e com o oxigênio nós temos uma saturada ou uma ligação composta, uma covalência composta, que são duas, simples um, compostas dois, tá? Isso, mesma questão, ou dupla, né? Eu uso composta, é primeiro, vamos pegar a nomenclatura da vez, aqui, covalência dupla e covalência simples, tá? Senão, vocês não vão conseguir assimilar, então covalência simples, convalência dupla. Ainda, não menos importante, lá na página número nove, eu tenho a covalência tripla, beleza? Eu tenho ainda a covalência tripla. Cada átomo dessa ligação doa três elétrons para formar três pares eletrônicos. Então, como o nome já fala, Olha lá, três. Então eu tenho N2, tá? A sua fórmula molecular, tá? E daí? Fórmula de Leos, ou a sua fórmula eletrônica. Ó, N, né? Eles possuem cinco, tá? Eles possuem cinco elétrons lá na sua última camada de valência, cada qual. E também conseguiram formar um octeto, cara, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aqui também. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Cada qual ficou com o seu octeto completo, belezinha. Mas para isso, fizeram, né, uma ligação covalente tripla. Ó a minha fórmula estrutural aí. Um, dois, três. Então tem um elemento que faz os três tipos de ligações ao mesmo tempo? Um elemento que pode fazer os três tipos de ligações ao mesmo tempo? É. Sim, sim. Pode acontecer. A gente vai ver já na próxima. Próximo passo aí. Ligação dativa. Já a gente vai ver. Ó. Em moléculas mais complexas, pode ocorrer uma ligação tripla e outras ligações simples, como na molécula de acetileno. Tá? No acetileno, eu tenho, então, ó, uma ligação simples, covalente simples, uma covalência tripla e outra covalência simples. Tá? Só lembrando assim, André, é raro, cara. É muito raro. Normalmente, ainda voltando na sua pergunta, você vai ver só isso aqui, ó. Normalmente, tá? Eu tô colocando de maneira generalizada mesmo. Ou uma ligação simples, ó, una com uma tripla, com valência tripla, que no caso dos nossos carbonos, ou uma simples com uma dupla, né? Com ligação dupla. Raro, é raro, às vezes, que você verá dupla, tripla e una. É raríssimo. Raríssimo mesmo. Tá? Pode acontecer? Pode. Depois eu posso trazer um exemplo. Vou pegar um exemplo depois. Tá? Mas, por padrão, normalmente é assim. Normalmente é assim. Porque senão a gente foge de algumas regrinhas. na verdade. Mas a gente vai ver a dativa agora, que ela aborda, né, é um pouquinho mais esplanada aí. Quer ver? Ligação covalente coordenada ou dativa. Ocorre, deixa eu só colocar aqui. Ligação covalente coordenada ou dativa. Ocorre quando o átomo central se estabiliza antes de outro ligado a ele. Essa ligação covalente não ocorre da mesma forma que nos tipos anteriores, pois assim o átomo central, ele excederia, isso que aconteceria, André, ia ceder esse número 8. Daí ele já ia quebrar a regra, né? Porque ia passar muito dos 8 lá do nosso octeto. Porque você pega assim, se você tem uma simples, uma dupla, uma tripla, vai aumentar assim consideravelmente essa minha última camada aí. Por assim, sempre por ele ceder esses 8 elétrons na teoria do octeto. Nessa ligação o átomo central ele compartilha um de seus pares de elétrons com um átomo ainda não estável por meio de uma ligação coordenada, adativa, representada por um traço entre os elementos de ligação. Será analisada a formação da molécula do SO, também conhecido como monóxido de enxofre. Ambos os ligantes pertencem aos grupos dos calcogênios, 16 ou via da tabela periódica, e portanto tem 6 elétrons nas suas camadas de valência. Então aqui a primeira representação que ele nos traz é essa aqui. Beleza? Então eu tenho aqui monóxido de enxofre, o SO, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e o oxigênio também. O oxigênio também possui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se os dois estão compartilhando em duas vias, 6 com 2 igual a 8, 6 com 2 igual a 8, cada um já formou o seu octeto, né? Olha lá, percebes que ao correr o duplo enlace covalente, ambos os ligantes estão estabilizados, no entanto, como são as ligações no dióxido de enxofre, né, SO2, se não existem pares de elétrons para compartilhamento no monóxido de enxofre e se para a formação do S2 é necessária a adição de mais um átomo de oxigênio. Nesse caso, o oxigênio situado à direita da ligação, observe, daqui a pouco de ver a ilustração, forma com o enxofre uma ligação dupla, o que confere a sua estabilidade do oxigênio e ao enxofre, pois ambos assumem os 8 elétrons na camada de valência. O enxofre estável compartilha um de seus pares de elétrons com o oxigênio situado abaixo da fórmula, fazendo com que este também se estabilize, formando também os 8 elétrons. Então, na fórmula de Lewis, olha como ele ficaria. Então, eu tenho o enxofre e eu tenho os 2 oxigênios, tá? Então, como que eu vou estabilizar aí? Prestem atenção. eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 e no oxigênio 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 6 desse oxigênio ficou aqui fora e ele pegou esses dois camaradas aqui, ó, né? Do meu Szinho e ficou com 8. Beleza? Ó, 1, 2, 1, 6, 8. O outro oxigênio, por sua vez, ó, o Ozinho, pegou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Também ficou com 8, cara. E o S, por sua vez, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, cada qual está com 8. Mas, professor, agora você me pergunta, se aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ele também não está com esse aqui, 9, 10? Não, porque ligação química, gente, isso é ligação química, é a minha liga, ele só fez a liga com esse cara aqui, com esse e com esse, ó, ligou, ligou, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque senão, viraria uma bagunça, né? Então, a liga, a ligação química só está entre eles, tá? Entre essa ligação dupla aí e a ligação simples aqui, beleza? Ou seja, o milagre da matemática novamente, 8 para cada, né? Equilíbrio, octeto, redondinho, e aí eu tenho o meu monóxido de enxofre, tá? Aqui, ó, fórmula estrutural plana, ó, olha lá como que fica, da mesma forma que eu desenho, é a forma que eu vou colocar lá na minha estrutural plana, ó, S, ligação dupla com oxigênio, ligação simples com esse oxigênio aqui, né? Dupla para cá, simples para cá, da mesma forma que eu desenhei lá na de Leos, tá? Mesma representação. Ainda, a ligação em que um par de elétrons de um átomo estável é compartilhado com outro elemento, mais eletronegativo, mais eletronegativo, não estável, chama-se ligação covalente, coordenada ou dativa. Então, ó, a ligação em que meu par de elétrons e o átomo, ele é compartilhado com outro elemento que é mais eletronicamente, digamos assim, estável, não estável, chama-se ligação covalente, coordenada ou dativa. quando ele não tem essa estabilidade. Essas possibilidades de ligações, covalentes normais e covalentes coordenadas estão resumidas na tabela a seguir. Os traços mais fortes representam as minhas ligações coordenadas. Então, aqui, ó, eu tenho uma tabelinha que ela me mostra bem isso, então eu tenho a família, os principais elementos que fazem as ligações covalentes, então eu tenho uma cadeia aqui, né, entre eles, carbono, hidrogênio, oxigênio, né, o cloro, o bromo, a camada de valência típica da família, tá, de cada um, então ele tem uma representação aí típica através, né, da fórmula estrutural de Lewis, ele está trazendo para mim já, e aqui na terceira linha eu tenho as ligações covalentes normais necessárias para completar o octeto, né, desenhada na sua estrutura plana, o número máximo de dativas que o átomo pode fornecer e a dativa que o átomo pode receber. Professor, então tem um padrão? Tem um padrão, porém, eu sempre devo analisar caso a caso, né, tudo vai depender de com quais elementos eu estou lidando, tá, por isso que eu vou sempre recorrer lá à minha tabela periódica, né, a gente vai verificar sempre isso para ver se é possível se essa distribuição eletrônica ela é possível ou não, é o que a gente vai ver depois. Olha lá, próxima página aí, página 10 aí, vamos só fechar aqui, ó, exceções à regra do octeto, lá na página 10, ó, eu tenho algumas exceções, tá bom? Recessões à regra do octeto. Alguns elementos compartilham os elétrons de tal maneira que sua camada de valência não se estabiliza com oito elétrons. São exemplos o berílio e o boro. O berílio estabiliza-se somente com quatro elétrons na sua camada de valência, conforme a representação a seguir. Então acompanha aí na apostila, pode ver o berílio, ele com quatro, né, elétrons na sua camada de valência, ele já está estável, beleza? Então ele são, ele faz parte dessas exceções aí. Já o boro, ele estabiliza-se com seis elétrons na sua camada de valência. O boro, ele já estabiliza-se com seis elétrons, também uma exceção. Existem casos de elementos muito eletronegativos, como o flúor e o cloro, que podem desemparelhar um par de elétrons de um átomo menos eletronegativo do que ele. Assim, o ligante flúor ou cloro ficaria estável com uma quantidade de elétrons diferente da regra do octeto. Como exemplo, eis as estruturas do pentacloreto de fósforo. Nessa molécula, o fósforo estabiliza-se com dez elétrons na camada de valência. Então, como o próprio material fala, existem elementos que são mais eletronegativos, então eles têm uma tendência a puxar mais elétrons. Então, esse, no caso, ele tinha uma quantidade menor e para ele estabilizar ele precisa de dez. Então, ele puxa dois a mais do que o octeto. Então, eu tenho um exemplo aí, do pentacloreto, ele fala, então eu tenho dez elétrons para a minha estabilização. É uma exceção, tá, gente? É uma exceção, como ele fala. é algo assim ímpar, tá? E outro exemplo é o exflureto de enxofre. O enxofre estabiliza-se nessa molécula com doze elétrons, ou seja, quatro a mais do que o octeto na camada de valência, conforme a representação a seguir. Beleza? Então, como tarefa, né, vou passar uma tarefa bem simples. tá? Mas é para fazer. Dê uma pesquisada sobre a fórmula de Leo's e a fórmula estrutural plana, tá? Bem simples, depois dá um Google aí, dá uma buscada em fórmula de Leo's, fórmula estrutural plana, só para vocês acrescentarem aí um pouquinho do material que a gente viu hoje. Tá, beleza? Tá, 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 esse não entendimento é entendimento. Vamos lá, a gente vai olhar, porque isso aqui a gente vai entender bem na prática, gente, daqui a pouco a gente vai fazer umas atividades, daqui a pouco, acredito que a próxima aula já, daí a compreensão vai melhorar, né, porque daí vocês erram, acertam, daí começa a melhorar essa compreensão aí. A gente vai fazer na prática essa distribuição, é bem bacana, tá? Aí, daí a gente vai entender. Pesquisar sobre, ó, vou colocar aqui, deixa eu pôr meu quadro. no chat, manda no chat, né? Ah, pra pesquisar sobre o leão ali, e o bagulho leão. Sobre o leão? Leos, ó, aqui é um W, tá, Leos, eu vou fazer pesquinha, vai, estrutural, plana, eu vou colocar no chat lá. Caraca, meu irmão, Leos e estrutural plana, tá? Eu vou conseguir escrever se ele tá relando no bagulho. Leos e estrutural plana, beleza? Eu achei de boa, só não entendi muita parte da coordenada. Da coordenada, no sentido, o local onde ele vai ficar, seria isso, Beto? É. Tá, ok, não, beleza, isso aí a gente vai ver também, tá? E isso é importante, porque quando eu falo tanto da parte estrutural e quando eu falo plano, quer dizer, é o formato, né, aquilo que eu coloquei. Tudo depende do formato. Quando você vai pro laboratório e quando a gente faz reações, é o que eu falei, você pode fazer um veneno, um remédio, de acordo com a maneira que você vai desenhar ela na sua forma estrutural plana, dentro do seu espaço, tá? Tudo isso é muito importante, com os mesmos elementos. Ah, jogar em cima. É. Então, a gente vai ver isso. Na próxima aula, eu falei, eu vou trazer uns exercícios pra gente trabalhar isso aí, já, né, de ponto. A gente já dá uma pausa aqui, já vamos entrar com os exercícios pra gente fazer junto aí e daí vai ficar bem mais claro isso aí, mas é bem legal, é uma parte bem bacana da química. Bora lá, então. Eu preciso tirar uma foto com vocês aí, vocês já tiraram foto hoje? Já. Ah, então não vou... Hã? Na verdade, muitos alunos não quiseram tirar. Por quê? Porque são tímidos. Porque são chatos. É. Mas vamos lá, eu quero tirar outra foto com vocês aí, bora lá, senão eu vou cobrar de mim. Não, 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 mas não tem problema, não tem problema. não tem problema. Quem não quer aparecer, a gente entende. Tá? Quem não quer aparecer, não tem problema, deixa a letra, eu não vou brigar não. Tá bom? Aparecimento do que é outro, volume 2. É louco. Eu tô todo barrabudão aqui, parecendo mendigo, tem que cortar esse cabelão gigante meu aqui, cortar hoje ainda. Ih, rapaz, minha mãe chegou. O nível de preguiça do cara é tanto que ele estuda deitado. Só vai ficar o Kelvin só? É, não é só o Kelvin do povo. Ah, tá, a Rebeca apareceu, os mil. Hã? Eu tenho que entrar por um celular, porque eu não vou fazer o que está perto. Não, deixa eu ver aqui. Tem a Loma, tem a Vitória, tem a Yassanã, tem o André aí, eu já falo pra eles. E essa não pode aparecer. Porque essa ela tá arrumada. Ah, é verdade, essa ela tá arrumada. Esqueci de ter. Oi. Chapéu. Ô, o que é isso? O Loma. Paloma. Você tá com o chapéu. Só a mãozinha lá. Tô com o chapéu. Não tô conseguindo ver a câmera do Loma direito. Poderia. ela não tá na câmera dela. Agora sim. Ó o André. O André. O André aparece. O André. É porque eu olho pra lá. Ah, tá olhando pra lá. Tá olhando pra lá. Tá certo. Eu não tô perdido aqui. Eu não sigo os municípios. Eu olho pra cá. Você tá desesperado. Eu olho pra cá. Eu olho pra minha televisão. Minha televisão. Tá aqui. É quando eu tava na televisão. Aí eu vim pra dar oi. Aí eu vim pra dar oi. Então vamos lá. Todo mundo fazendo o joinha. No 3 eu vou bater a foto. Tá bom? Meu Deus. Pode fazer o joinha. O sinalzinho da paz. Né? Um wrong look. O sinalzinho da paz é com o André. É. Dá o contrário. Oi, Jasmine. Vamos lá, então. Deixa eu aparecer também lá no meu caso. Então, ó. Um, dois, três. Vai lá. E aí, gente. Oi, gente. Oi, André. Deixa eu ver se pegou. Calma aí. A vitória. O André. Calma aí. A vitória entra a boca. Vocês querem ver a foto? Manda aí. Beleza. Você vai fazer a foto. Eu vou mandar lá no grupo. Mandar lá. Ok, então. Beleza, então. Tchau, tchau, pessoal. Caramba. Eu acho quebrou o dedinho. Ai. Ah! 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 Ah!